Foi no meio da bagunça dessa vida que você veio Encontrou um meio de me encontrar Mesmo com todo o tempo que o ponteiro já girou O momento parou pra eu me declarar Porque nem o mar e nem a minha sorte Nem cada palavra, nem o sul, nem o norte Eu posso tentar te cantar pra dizer o que sinto ao te ver O mundo para de girar As ondas param de bater O dia e a noite se misturam Há borboletas no meu ser Você me inspira ao falar E traz a calma pra eu viver Estar contigo é permitir O amor fazer sorrir Foi no meio da bagunça dessa vida que você veio Encontrou um meio de me encontrar Mesmo com todo o tempo que o ponteiro já girou O momento parou Pra eu me declarar Porque nem o mar e nem a minha sorte Nem cada palavra, nem o sul, nem o norte Eu posso tentar te cantar Eu posso tentar te cantar pra dizer o que sinto ao te ver O mundo para de girar As ondas param de bater O dia e a noite se misturam O dia e a noite se misturam Há borboletas no meu ser Você me inspira ao falar E traz a calma pra eu viver Estar contigo é permitir O amor fazer sorrir